Prefeito Sobral, Cláudio Villarro, de Brasília, para a marcha dos prefeitos? Na verdade, eu faço parte da diretoria da Frente Nacional de Prefeitos. Nós vamos ter uma reunião hoje, agora já às 9 horas da manhã, da diretoria, e em seguida nós vamos ter uma reunião com o presidente da Câmara Federal e com o presidente do Senado Federal, para nós discutirmos um novo parque federativo, que é tão importante para o desenvolvimento do nosso país, sobretudo assegurando aos municípios as condições para realizar tantas tarefas que foram entregues aos municípios a partir da Constituição de 88. Sobral entra alguma coisa? Como? Sobral entra alguma coisa nisso? Sobral, nós estamos lutando por alteração, por exemplo, no financiamento da saúde. Nós queremos que haja um novo aporte de recursos exclusivamente para a saúde. onde eu estou defendendo, por exemplo, uma contribuição para o fortalecimento do SUS. E para mim é fundamental essa questão, porque há realmente um subfinanciamento da saúde. O prefeito suspendeu a festa de inauguração? Eu não autorizei a realização daquela festa. Vamos fazer outras festas importantes para comemorar o aniversário do Sobral e adiante o nosso São João.